E ae Jay Flavim, tá foda meu mano Vitimada pra todas Patrícia que gosta de ir pro doze Vitimada pra todas Patrícia que gosta de ir pro doze Ei Pat Influência, eu vou comer tua chota hoje Vitimada pra todas Patrícia que gosta de ir pro doze Vitimada pra todas Patrícia que gosta de ir pro doze Ei Pat Influência, eu vou comer tua chota hoje Vô com, vô com, vô com, vô com, vô comё com, vô cometer Essa mina aqui do meu lado gravando o risco das amiga Pagando de blogueirinha, curtindo o doze do singa Olha pro lado, olha pra frente, viu a quadrilha? Se surpreende, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências, olha pro lado, olha pra frente Viu a quadrilha, se surpreende, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências, olha pro lado, olha pra frente Viu a quadrilha, se surpreende, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências, empate, influência Eu vou comer tóxota hoje Te manda pra todas as patrícia que gosta de pico doze Te manda pra todas as patrícia que gosta de pico doze Empate, influência, eu vou comer tóxota hoje Essa mina aqui do meu lado gravando o risco das amiga Pagando de blogueirinha, curtindo o doze do singa Olha pro lado, olha pra frente, viu a quadrilha? Se surpreende, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências, fala pro lado, olha pra frente Viu a quadrilha, se surpreende, é pau e água Em todas as influências, é pau, é pau e água Em todas as influências